Nós aprendemos quais são os passos que nós conseguimos manter e os passos que nós devemos evitar. Onde tem chão firme para a gente pisar e onde é melhor a gente desviar daquele caminho. Como nada na vida é por acaso, e quase todos os momentos em nosso dia a dia são únicos, foi um desses encontros da vida que apresentaram a Isadora e o Walter. Hoje, muito mais do que uma festa para todos se divertirem, uma lembrança bonita deste lugar, desta união, espero que cada um de vocês leve consigo uma história de amor. A história que nós vamos contar aqui durante essa cerimônia. Não é à toa que essa nossa cerimônia aqui se chamou o nosso encontro. Nós falamos da permissão de Deus para que nossa vida se encaixe e encontre pessoas ao longo dessa trajetória, ao longo dos dias, que vão entrando e saindo do nosso caminho. E foi um desses encontros proporcionados por Deus que eles se conheceram. Entremos agora numa máquina do tempo, vamos dizer assim, e voltemos a 2007. Junho de 2007, como era a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui há 10 anos? Quanto mudou na vida de vocês nesses 10 anos? Então a gente tem que celebrar esse nosso encontro de hoje, também com uma permissão de Deus, para que vocês todos estivessem aqui, para que a Isadora e o Walter se encontrassem, se conhecessem, ela viajasse para Piramboa naquela ocasião, e tudo isso fosse permitido para que nós chegássemos nesse dia 23 de setembro de 2017. Vamos colocar as alianças aqui à frente, para a gente celebrar junto. O que é importante na sua vida, fale tudo o que ela faz, o que te faz feliz. Fale para ela também o que não te faz feliz, o que te incomoda. Isso é fundamental. Declare, deixe sempre muito claro isso. Isadora, diga para o Walter o quanto você o ama, destaque tudo o que ele faz que é importante na sua vida. Mostre para ele, diga a ele o quanto ele representa para você no seu dia a dia. Às vezes a gente fala o eu te amo, mas é aquele eu te amo tão corriqueiro. Olhe nos olhos, diga eu te amo. Isso tem um peso tão grande, tão forte quando a gente está com a pessoa que a gente realmente gosta, do nosso lado. Deseio... 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 Abertura